Vamos para a nossa aula número 4. Pessoal, essa é a sua aula número 4. Hoje vamos terminar com a nossa mini pauta, mas pessoal, quero pedir um favor, um grande favor, por favor, não esqueça de guardar sempre o seu documento. Basta vir, guardar como, escolher, pode trocar o nome do documento, pode escrever aula número 4, ok? Guardar o documento. Agora vamos terminar a nossa pauta, vamos resolver o modelo, aqui em primeiro lugar vai, estamos aqui, em primeiro lugar vai ter CAP. O CAP, o CAP, vamos selecionar, vamos escrever CAP, CAP, CAP que é a classificação das palavras do professor, que vai ser, vamos de novo dar, aqui vamos utilizar a média, vai ser, o 11, o outro 11 e o outro 11, sempre com o controle, vai ver o resultado. Eu precisava do primeiro, do segundo, do terceiro e deu sempre 11. A seguir vamos fazer a mesma coisa. E agora vamos arrastar o processo para ser mais rápido, vamos ver também, aqui vamos fazer unir ou centralizar, vamos, vamos no caso ver, aqui está escrito a classificação da escola, uma nota que a escola atribuiu ao estudante, o CE, o CE, o CE, então agora vamos fazer o processo de, o mesmo processo, o CE, no CE não vamos, no CE não vamos, vamos tocar, porque é uma nota atribuída, não podemos trocar, apenas vamos, 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 isso apenas para nós, vamos fazer o mesmo para a classificação final, classificação final, classificação final é o resultado da CE e o CAP, então vai ser média, de novo, todas vocês vão ter a média, porque o média já está a somar mesmo, aqui, o segundo, esta com, desculpa, não pode selecionar aquela, vamos, essa com essa, ok, depois a terceira, vamos ir lá, esta com esta, aqui, e vamos, vamos fazer isso, vamos arrastar. Logo, quando tivemos, tivemos uma classificação do, do aluno, do comportamento do aluno, se eu colocar a dose, atualmente, novamente, sobe, podemos muito bem selecionar, e tirar as casas decimais, tiramos a casa decimais, eu dizia que na próxima aula, eu vou ensinar como tirar, de forma automática, para todos, porque na aula passada, demos, deu um pouquinho de erro, eu vou pintar a casa, só que não vou pintar aqui, porque, esse resultado aqui, ninguém vai tocar mesmo, nem, nem, só bem, vamos tocar aqui, agora, aqui, vamos escrever a, classe, a observação, se está aprovado ou não, classifica, a observação, OBS, para abreviar o tempo, ok, nós aqui, devemos, devemos ter uma, 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 uma regra, a regra, vai passar no ecrã, em ponto grande, para você não esquecer, regra, vai ser, é, é, é igual, pode ser, é, vai ser, entre parênteses, maior, que quer, e, maior, o outro resultado, e, vamos, 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 vamos fechar, basta sim, então, agora aqui, basta que eu venho, procurar aqui, mais funções, procurar o si, aqui, eu tenho um si, porque eu sempre utilizo o si, para alguns outros trabalhos, mas, eu venho aqui, todos, todos, vou procurar a fórmula si, o si, vamos fazer mais um, vamos ser mais breve, está aqui a fórmula si, vamos colocar, não esquece, vamos colocar, eu esqueci, eu vou colocar uma coisa, você tem que colocar aqui, a nota que pode levar o aluno a provar, é quanto? 10 valores, 10 valores, ok, então, vamos aqui de novo, vamos procurar o si, o si, o si, o si, está aqui, controla a fórmula, vai ser, quanto é, vamos abrir, vamos colocar primeiro o resultado, vamos, fala que ele é maior, e, o 10, e, vamos, e, vamos, e, vamos, fechar, fechar o parênteses, vamos escrever aqui, aprovado, aprovado, e, aqui, reprovado, 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 está aqui, está aprovado, porque eles têm 12, aqui, está 12, então, vai ser, se, o E, é, o primeiro resultado, que esse aqui, é maior que o 10, ele vai estar aprovado, se é menor, vai estar reprovado, então, no verdade, vamos escrever aprovado, e, no fato, vamos escrever reprovado, ó, apto, não apto, então, vamos dar o resultado, ok, aqui, vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa, vai ser, a nossa, não média, desculpa, não média, vai ser, se, o si, vamos já ver aqui nos recentes, porque nos recentes, já tem, já tem, já tem, já tem a sua fórmula, vai estar, de novo, a mesma coisa, é, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, dentro de parênteses, este, maior, e, 10, que é a média, que faz o aluno aprovar, vai ser, que é, aprovado, 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 e, aqui, reprovado, 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 então, aqui, você, aqui, não é permitido, fazer isso, esticar para, se vai, vai permitir, não, vai, vai dar erro, então, fica apenas com, com os dois, e, vai fazer, ah, um, 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 até terminar os alunos, isso aqui, sempre, dá, sempre, um pouquinho de trabalho, mas, eu sempre faço isso, faço, 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 sempre, isso, faço, sempre, isso, dá, aqui, clique, venho, copio, essa função, ok, dou, clique, venho, aqui, no, onze, está, no, está, na, está, na posição, do, aberto, vamos, dar, vamos, aqui, onde está, R18, R18, ou, um, para que, vou dar, clique, aqui, onde está, o, onze, ele, automaticamente, vai, substituir, e, dou, clique, aprovado, venho, novamente, aqui, troco, vai, vir, vai ser, no, nove, e, vai, vir, reprovado, venho, novamente, aqui, isso, essa, é, a maneira, mais, simples, de fazer, depois, de você fazer, tudo, aprovado, venho, novamente, eu, novamente, vai, vir, deu, erro, deu, erro, deu, erro, alguma coisa, acho, alguma coisa, não, fizemos, bem, nós, 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 selecionamos, mal, vamos, apagar, vamos, apagar, temos, aqui, vai ser, vamos, só, para, tirar, o, o, está, aqui, vai, provado, novamente, vamos, fazer, rápido, eu, vou deixar, como, tarefa, para você, fazer, também, o, os, os, outros, embora, que, você, tem, que, fazer, olha, pratiquem, muito, a, prática, que, vai, fazer, ter, mais, domínio, porque, sem, a, prática, fica, assim, meio, 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 difícil, de, aprender, vamos, novamente, vamos, selecionar, sem, a, prática, não, há, resultado, satisfatório, temos, aqui, alguns, resultados, eu, vou, deixar, os, outros, para, você, pessoal, até, a, próxima, aula, próxima, aula, vamos, aprender, fazer, o, boletim, de, nota, correspondente, com, essa, pauta, aqui, o, que, vai, vir, no, boletim, de, nota, os, critérios, de, boletim, de, nota, você, pode, ser, temos, 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 de ser, criativos, em, fazer, as, coisas, e, fazer, em, ser criativos, em, fazer, as, coisas, já, são, nove, minutos, essa, aula, vai, ser, nove, minutos, obrigado, a todos, subscrevem, no, nosso, canal, a, sou, ciência, da, educação, convidem, vossos, amigos, falem, da, sou, ciência, da, educação, vossos, amigos, dá, um, gosto, na, 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 sou, ciência, da, educação, estamos, disponível, para, ensinado, quase, tudo, tudo, de, forma, gratuita, esse, é o nosso, pendor, obrigado, pessoal, pela, aprendizagem,